Como alinhar os quadris? Descobrindo o problema. Saiba se os quadris estão mesmo desalinhados. A melhor pessoa para fazer a avaliação é um médico. No entanto, há maneiras de verificar o alinhamento incorreto em casa. Essa medida pode ser tomada se você não tiver como ir ao médico ou se estiver tentando descobrir qual especialidade deve procurar. Avalie a dor. O desalinhamento nos quadris pode causar dor em três áreas distintas. Você pode ter mesmo esse problema caso sinta dor em uma ou mais das seguintes regiões. Quadris. Pode parecer óbvio, mas há muitos tipos de dores nos quadris. Cada uma com uma origem diferente. Note se você está com as articulações doloridas e inflamadas. Lombar. O desalinhamento dos quadris está associado à hiperextensão e à tensão dos músculos do abdômen e da região lombar. Problemas com essa musculatura podem se manifestar por meio de dores agudas na parte inferior das costas. Joelhos. O desalinhamento pode fazer com que se acabe colocando muito peso de um lado do corpo. O joelho desse lado pode não conseguir aguentar o estresse adicional e doer. Faça uma avaliação em pé. O exame para procurar sinais óbvios do desalinhamento é simples e pode ser feito em casa. Use roupas justas de academia para facilitar. Fique descalço em frente a um espelho ou peça para um amigo tirar uma foto sua. Tente ficar reto, mas relaxado. Imagine uma linha vertical passando pelo meio do seu corpo. Depois, imagine outra linha próxima aos ombros que seja perpendicular à primeira. A pélvis ficará um pouco diagonal em relação à segunda linha. Horizontal. Caso os seus quadris sejam desalinhados. Outro sinal do problema é quando uma perna parece maior do que a outra. De qualquer maneira, se os quadris não parecerem iguais do lado esquerdo e direito, significa que você tem uma inclinação pélvica lateral. Repita o procedimento de perfil. Os quadris alinhados formam uma linha paralela enquanto a pélvis com inclinação anterior ou posterior forma uma diagonal. Descubra a causa do desalinhamento e a corrija. Algumas vezes é fácil detectar a origem da questão, que pode ser corrigida imediatamente. Não se alongar direito antes de fazer exercícios. O alongamento é importante principalmente antes da corrida. Você pode acabar favorecendo e sobrecarregando um dos lados se não estiver bem aquecido. Má postura. Faça um esforço consciente para ficar sempre ereto. Seja sentado ou de pé. Bolsas pesadas de ombro. Prefira usar uma mochila, pois ela distribui o peso com mais uniformidade. Não usar os sapatos certos. A maneira como você pisa pode ser alterada a ponto de desalinhar os quadris e os seus arcos. Plantares estiverem muito baixos ou altos. Fortalecendo músculos fracos. Faça inclinações pélvicas. Não interprete mal o nome do exercício. Ele serve para ajudar a corrigir o desalinhamento da pélvis. Fortalecendo de modo uniforme a musculatura local. Deite-se no chão com os joelhos flexionados. Os braços. As costas. A região lombar. A cabeça e as solas dos pés devem encostar no chão. Se você estiver grávida. Uma alternativa segura é colocar as costas contra a parede no lugar de deitar no chão. Contraia os músculos abdominais. Pressionando a lombar contra o chão ou parede. Mantenha a posição por 6 ou 10 segundos. Respirando normalmente. Repita o exercício de 8 a 12 vezes diariamente. Pratique extensões de quadris no lado mais fraco com a barriga no chão. Esse exercício ajuda a fortalecer toda a musculatura das pernas e região lombar. Quando você conseguir fazer o exercício com o mínimo de dor. Acrescente pesos no tornozelo. Ele não é recomendando para mulheres grávidas. Deite-se de bruxos com um travesseiro sob os quadris. Dobre o joelho da perna mais fraca em um ângulo de 90 graus. Com o pé apontando para cima. Levante a perna lentamente. Mantendo o joelho dobrado. Abaixe-a devagar. Comece com 6 a 8 repetições diárias. Tentando chegar até 12. Repita o exercício de 2 a 3 vezes por semana. Experimente fazer abdução de quadris lateral. O exercício fortalece a musculatura da parte de fora das coxas e da lombar. Coloque a tornozeleira com peso conforme você for progredindo. Deite-se de lado com a perna mais forte para baixo e descanse a cabeça no braço dobrado. Dobre um pouco a perna de baixo para dar apoio. Estique a perna de cima e eleve-a devagar em um ângulo de 45 graus. Lentamente. Abaixe a posição inicial e pare para descansar por 2 segundos. Comece com 6 a 8 repetições até conseguir chegar a 12. Repita o exercício de 2 a 3 vezes por semana. Alongando os músculos tensionados. Alongue a banda. O trato. Iliotibial. A banda iliotibial é uma camada de tecido conjuntivo que passa na pélvis. Passando pelo lado externo da coxa e pelo joelho. O desalinhamento pélvico pode inflamar a camada durante a execução de exercícios. Não faça esse alongamento se você estiver grávida. Pois a mudança do centro de gravidade pode provocar uma queda. Fique perto de uma parede para se apoiar. Passe uma perna por trás da outra. Cruzando-as. Incline o quadril do lado da perna que está na frente na direção da parede. Assim que sentir o alongamento. Pare e fique na posição por meio minuto. Descanse meio minuto e faça 4 repetições. Então, faça o mesmo no outro lado. Alongue-se assim diariamente. Faça alongamento tipo espacate. Esse alongamento trabalha a musculatura adutora dos quadris. Sente-se no chão com as pernas afastadas. Põe as duas mãos em uma perna e incline o corpo para a frente o máximo que conseguir sem tirar a outra perna do chão. Fique assim por meio minuto. Descanse meio minuto antes de repetir o alongamento do outro lado. Faça um total de 4 repetições. Oito alongamentos. Diariamente. Alongue o joelho aproximando-o do peito. Esse tipo de alongamento equilibra a musculatura posterior dos quadris. Ele é seguro para as grávidas e é recomendado especialmente para as dores originadas pela gravidez. Deite-se de costas. Os joelhos devem estar dobrados de modo que os pés fiquem no chão. Traga o joelho para perto do peito o máximo que você conseguir. Mantendo a lombar pressionada contra o chão. Fique na posição por 30 segundos. Relaxe e volte a perna à posição inicial. Descanse por meio minuto e depois repita com o outro joelho. Faça 4 repetições por dia com cada perna. Procurando ajuda profissional. Marque uma consulta com um clínico geral. Um profissional da área da saúde qualificado é o mais indicado para fazer o diagnóstico e o tratamento se você tiver acesso a um convênio. O médico pode prescrever o medicamento correto e seguro caso haja dores e inflamação. Se for preciso, ele pode indicar um especialista. Vá a um fisioterapeuta. O médico pode indicar a fisioterapia. É possível recuperar os movimentos por meio de exercícios dirigidos e alongamentos. O fisioterapeuta pode ainda dar orientações sobre a maneira correta de se exercitar em casa. Faça uma cirurgia para corrigir problemas graves. Nos casos em que os quadris desalinhados não possam ser tratados com exercícios ou medicamentos, uma cirurgia pode ser necessária. O cirurgião pode alterar a forma e o alinhamento da articulação dos quadris para melhorar a capacidade de movimento por meio de um procedimento chamado osteotomia periacetabular. Se os quadris estiverem muito lesionados, o cirurgião pode remodelar a superfície ou reconstruí-los completamente através da artroplastia. Então, vamos lá.